O Fluminense e o Fortaleza em situação complicada no Brasileirão, em situação difícil agora na Copa do Brasil. Temos quem? O Fernando Diniz, é isso? Então vamos acompanhar aí o técnico do Fluminense. Eu acho que a gente teve um primeiro tempo muito bom, que a gente teve um controle excelente do jogo, criamos as melhores oportunidades e não cedemos quase nenhuma chance para o Fortaleza. No segundo tempo, a gente diminuiu a intensidade e o Fortaleza aumentou o ritmo, eles cresceram na partida e equilibraram o jogo e tiveram alguns momentos de superioridade que poderiam ter marcado o gol. Então a gente mereceu ganhar o jogo hoje, porque o Fortaleza cresceu no jogo, mas não teve chance clara quase para marcar. A gente no primeiro tempo, tivemos um gol anulado, como eles tiveram também no segundo. Mas a gente soube se defender muito bem, quando precisou se defender. Muito bem, tá aí o Fernando Diniz. Será que o Fortaleza merecia mais? E a gente tem os números por etapa de Fortaleza 0, Fluminense 1. No primeiro tempo, a posse de bola, olha a avassaladora do Fluminense, com 73%. Mas não foi só posse de bola, né? Teve aí as entradas no terço ofensivo. Então, às vezes que o Flamengo chegou, o Fluminense chegou perto do gol do Fortaleza. 22 e 13 só do Fortaleza. Aproveitamento em passes, 91% do tricolor carioca, 75% do leão. E o principal, né? Chutes, 5, 1 certo do Flu e nenhum chute certo do Fortaleza. Às vezes você tem 80% de posse de bola e não chuta no gol, não adianta, né? E o outro time chega mais com você. Mas não foi o caso, não foi só posse de bola. Foi um domínio ali quase que completo do Fluminense no primeiro tempo. E no segundo tempo, a gente vê que os números mudam bastante. Só a gente vê a posse de bola, como diminui a do Fluminense, aumenta a do Fortaleza. E os chutes lá no final, olha. 8 do Fortaleza, 3 certos. E 5 do Fluminense, 2 certos. Muda muito. Por que essa mudança tão significativa de um tempo para o outro? O Fortaleza, de repente, acordou? O Fluminense tirou o pé? O Voivodo até comentava ontem, Abel, que depois do jogo, e foi perguntado em relação a isso, né? Por que o primeiro tempo foi tão do Fluminense e o segundo tempo foi tão do Fortaleza? E ele falou que no intervalo ele falou para os jogadores que eles tinham de fazer o que eles sabem fazer. Não sei se teve uma grande orientação tática, uma mudança de posicionamento de jogadores. Não. Houve alterações no Voivodo, que realmente essas alterações surtiram efeito. O Fortaleza melhorou na partida. E o Fluminense teve dificuldade para sair. Aliás, tem chamado a atenção, como em alguns jogos do segundo tempo, o Fluminense tem tido dificuldade. Ou para controlar o jogo, ou para ficar um pouco mais com a bola, ou até para finalizar. Foi um pouco assim contra o Bragantino, né? Que o Fluminense faz dois gols no segundo tempo, mas termina com o Bragantino muito em cima para empatar em volta redonda. E ontem foi assim. E ontem foi assim quase no tempo todo, né? O que eu discordo do Diniz em relação ao que ele comentou do jogo, foi que ele disse que o Fluminense mereceu ganhar. Eu acho que o empate contaria melhor o que foi a partida. O empate contaria uma história, acho que um pouco mais justa pelo que foi o jogo. É um jogo esquisito, porque o Fortaleza merecia a melhor sorte. O que não significa que o Fluminense não merecesse ganhar. Porque o primeiro tempo do Fluminense jogou o sarrafo lá em cima. Você está falando de 73% de pós-e-bola e você está falando de muita presença produtiva em relação a essa pós-e-bola. Parecia um treino de dois toques. Boa parte do primeiro tempo eu estava assistindo e para mim ficou essa impressão. Parece que o Fluminense está treinando. Sabe aquele treino que só pode dar dois toques na bola? Toque para lá, toque para cá e chegava lá na frente e o Fortaleza não conseguia passar do meio de campo. E toques produtivos, né, Abel? Porque posse de bola muitas vezes tem toque lateral, tem toque na defesa. Não era o caso. O Fluminense chegou realmente perto de um ideal de um jogo de futebol nesse primeiro tempo. E num gramado jogando contra, né? Ressalte-se isso. Talvez num gramado melhor o Fluminense até tivesse produzido mais. No segundo tempo teve muito mérito do Fortaleza e da coragem do Voivoda. Todas as alterações dele são para botar esse time para frente. Só para lembrar as alterações, professor. Saíram Lucas Lima no segundo tempo, né, no jogo. Lucas Lima, Ronald, Thiago Gagliardo e Robson. Entraram Moisés, Otero, Romarinho e o Silvio Romero, que empatou antes do VAR anular, né? Romero e o Romarinho muito bem também. Muito bem. Todas foram tiras e feitos dos jogadores que entraram bem e mudaram o jogo para o Fortaleza. Então teve muito mérito do Fortaleza. E, poxa vida, os antidinizistas não vivem falando aí que não segura o resultado. Não, ontem segurou o resultado aí, ô, antidinizista. Com dificuldade, mas segurou, né, professor? Não é? Na trave e tudo, mas segurou. Se a gente não perde um equilíbrio do tal do dinizismo, o dinizismo apareceu muito mais no primeiro tempo, no segundo só apareceu nas saídas de bola. Teve uma saída de bola ali que deu um frio na espinha, mas tudo deu certo no final. Acho que faz parte também, né? A gente cobra esse equilíbrio. É um dia em que o Fluminense conseguiu sair com o resultado e desempenho, pelo menos no primeiro tempo. E um pouco de sorte também, duas bolas na trave. Mas quem tem competência, se prepara bem, tem qualidade, tem que contar com um pouco de sorte de vez em quando também, né? Agora, sabe o que eu fiquei pensando? Será que em cima das substituições, você comentou, né? Romarinho entrou bem, Romero fazendo gol e tal. Será que o torcedor do Fortaleza não pode ter perguntado? Por que que não começou com o Romarinho? Pode ter perguntado. Não pode? Pode. E pode ter perguntado o seguinte, por que não jogou no primeiro tempo uma parte do que jogou no segundo? O Voiva ainda tem feito alterações e a gente tem que ponderar. O trabalho do ano passado foi um trabalho excepcional. O trabalho desse ano, houve muita dificuldade. A gente comentou aqui, nós transmitimos a Copa do Nordeste. Fortaleza ganha do esporte também com muita dificuldade. Fortaleza não sobra contra o esporte na final da Copa do Nordeste. Aí vem um calendário, que é claro que é complicado. Tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, tem Libertadores. É assim. Fortaleza também, obviamente, paga pelo sucesso que tem feito. Pelo trabalho muito bem feito que fez, jogando competições grandes, nacionais e internacionais. Agora, o Voivoda está em uma situação, Abel, que muitas vezes ele me passa a impressão que as alterações estão muito aleatórias. Ele está tentando achar, encontrar uma formação, encontrar um time. Vem com linha de três, com linha de quatro, troca jogadores para ver se uma hora o time responde e aí deslancha. A gente não pode esquecer que, independentemente do trabalho muito bom que fez, o Voivoda também comete erros. O Voivoda indicou alguns jogadores que não deram resultado ao Fortaleza. A gente falou das alterações que ele tem feito, que claro que tem desgaste, tem deslocamento, tem jogador que não pode jogar, às vezes, contundido. Agora, é um trabalho do Voivoda que causa muita dúvida. E me parece que o próprio Voivoda também está em dúvida. Por mais que ele fale o seguinte, eu não vou colocar jogadores para atender a torcida, que vai a um, eu vou tirar do time, ele está certo, não vou, vai ou vai sair, vai ou vai sair, aplaudido e entra, senão ele não monta um time nunca. Agora, o momento é muito complicado. O time é lanterna do Brasileiro, passou o primeiro turno inteiro lá embaixo entre os quatro piores, já saiu da Libertadores e está numa situação difícil na Copa do Brasil também. Tem mexidas dentro do elenco significativas. Como, por exemplo, o Pikachu. O Pikachu guardadas as proporções, é como se o Rony fosse embora do Palmeiras, como se o, sei lá, como se o Hulk, ah, você está comparando o Pikachu com, não, não estou comparando o Pikachu com o Rony nem com o Hulk, mas quem estava fazendo gol no Fortaleza era o Pikachu. E mexe no jeito de jogar, né? Mas tem um detalhe, Abel, e com o Pikachu o time já estava na zona de rebaixamento. É isso que eu acho que gera uma dúvida muito grande. E não estava fazendo gol direto? Estava. O time perde um jogador que realmente faz gols e fazia e jogou muito bem no Fortaleza como o Pikachu, mas com ele o problema já existia. É que talvez sem ele aumente o problema. Chegaram outros, né? Sim. Mas, por exemplo, o Felipe também foi negociado. Foi embora. Aí mudou a função de gente, né? O Crispim, que estava para sair, não saiu, acabou ficando, está jogando lá do outro lado, porque é um efeito dominó. O Fortaleza é realmente um grande mistério, porque se você pegar, no turno mesmo, as partidas em que o Fortaleza fez jogo de lanterna, são muito poucas partidas. Mesmo as partidas que perdeu e contra bicho grande. Teve partida contra o próprio Fluminense no Brasileiro, merecia melhor sorte. Contra o Corinthians na Arena, um jogo que todo mundo lembra, que o Fortaleza perde com gol contra, merecia melhor sorte. Você tem mais lembranças de jogos que o Fortaleza merecia melhor sorte do que jogos de um time dessa situação. É um mistério aí para o Voivoda resolver. E eu torço para que ele tenha tempo para resolver. Ele tem tido, professor. Ele tem tido. Ele tem tido, Abel. Realmente jogou já muito bem, professor, mas acho que também já jogou muito mal. Houve uma queda técnica do time. E às vezes na mesma partida. A gente tem de avaliar o quanto é do treinador e o quanto é dos jogadores também. E tem outro mistério. O que será que vai dizer o fã de esportes agora na hashtag F360BR? Será que vai cornetar esse Fortaleza ou vai exaltar o Dinizismo? Vamos lá na hashtag com o Sebastião. Fernando Diniz não faz boas mexidas durante as partidas. Tira sempre o Ganso, que é o cérebro do time. Tem sido mesmo. Reclama o Sebastião. Tem mais algum ou vamos direto para a tela com o Ganso? Para falar do Ganso. Já que o Sebastião falou do Ganso, olha aí. Temos números. Paulo Henrique Ganso, enquanto esteve em campo ontem diante do Fortaleza. 59 ações com bola, 25 ações com bola no ataque. E aí ele lidera em três quesitos. Passos completos, aproveitamento em passes. Essa é a marca do Ganso, sempre foi. Desde a base do Santos. Quem tem mais visão de jogo do que o Paulo Henrique Ganso? Olha aí o aproveitamento. Quase 96%. Passos recuperados, 5. Participou da construção do gol do Nonato. Paulo Henrique Ganso, diga, professor. E tem ações sem bola também, que não entra ali. Muito interessante. Ele deixa a bola no lance do gol anulado, né? Um passe assim de calcanhar, uma deixada. Para mim é o melhor Ganso. Sabe aquele Ganso que a gente fica procurando, o Ganso Prometido? Desde aquele início de carreira. De 2009, 2010. Antes da contusão. Aquele que a gente pedia na Copa de 2010, junto com o Neymar. Para mim é o melhor Ganso desde aquele período. Já é um melhor Ganso que aquele do São Paulo. Então, é um super mérito para Fernando Diniz. Sem dúvida. Porque se o Ganso não conseguiu jogar na Espanha com o Sampaoli, foi para a França, não conseguiu jogar, voltou. Aí teve uma fase ali considerável, vai. Boa, não excelente, no São Paulo. Com o Muricy. Com o Muricy. Você está dando os técnicos. Com o Muricy. E depois disso, ficou sumido aí um tempo. Sem jogar. Com o Abel Braga, o Ganso fez bons jogos. Mas não tinha a regularidade que tem tido com o Diniz. Com o Diniz, ele se tornou um jogador muito importante. O funcionamento do time, a maneira que ele distribui o jogo. Geralmente, quando ele domina, tem a opção de passe. Tem jogador para receber a bola, que é muito importante. O Fluminense gosta de jogadores muito perto da bola. Então, quem domina a bola, geralmente tem dois ou três para receber. Por mais que outro time esteja marcando. Num esquema em que o time fica muito com a bola. Sim. Tem a iniciativa do jogo. Troca muitos passes. Ninguém melhor do que Paulo Henrique Ganso ali no meio de campo. É um mérito muito grande. Eu não tenho como não elogiar um técnico que consegue fazer o Paulo Henrique Ganso voltar a produzir o bom futebol que chamou a atenção de todos mais de dez anos atrás. Acho que não tem como você não elogiar. Claro que... Ah, o Fluminense vai ser campeão, não vai ser campeão? Não sabemos. Existem outros bons times. Mas, mesmo que não seja, eu acho que o trabalho do Fernando Diniz já é muito bom. Muito bom. O Fluminense, na minha opinião. E o Paulo Henrique Ganso é um detalhe, entre aspas, muito importante. Temos Fernando Saraiva de volta, depois de alguns problemas técnicos que sempre acontecem com quem está ali no seu home office. Mas já está de volta conosco e pode falar desse Fluminense e de Paulo Henrique Ganso também, Saraiva. Não, eu acho que foi isso. Eu acho que esse trabalho começou com o Abel. É um trabalho multidisciplinar. O fisiologista do Fluminense, o Juliano Spinetti, é muito competente. No princípio do ano, houve um trabalho específico com o Paulo Henrique Ganso de fortalecimento muscular. E aí ele começa a voltar melhor. E aí o Abel da oportunidade, ele corresponde com o Diniz, ele engrena. Agora, sobre o que o fã de esporte disse, que o Diniz substitui mal e tal, a questão é a seguinte, a questão é que há esse controle do CK, que é o nível de potássio na musculatura e tal. O Ganso saiu aos 15 minutos, depois ele tirou o cano também, ele não tinha o Natan. E aí eu acho que o jogo de ontem, principalmente o segundo tempo, mostrou, acho que acende uma luzinha amarela para a sequência do Fluminense na temporada. Qual é? O Fluminense não se reforçou muito na janela de transferências. O Luiz Henrique foi embora. Quando tudo está caminhando bem, ninguém comenta isso. Agora, a questão é, eu acho que ontem ficou muito claro que as opções que o Diniz tinha para mexer no Fluminense no segundo tempo, e foram mexidas, certamente não foram mexidas táticas, foram mexidas para poupar jogadores que estariam, possivelmente, correndo algum tipo de risco ali. Risco, evidentemente, de lesão, né? Então, quando ele tira o Ganso, ele vem com mais um volante, o Martinelli. Por mais que os volantes do Fluminense tenham qualidade, não tem a qualidade de um meia. Você não tinha o Natan. Então, o Fluminense, no segundo tempo, ficou encaixotado. E você não tem um centroavante, seria o Bigode? O Bigode já jogou como centroavante, mas eu acho que ele é mais um segundo atacante. Então, assim, eu acho que o elenco do Fluminense ontem mostrou algumas carências que não dão para o Fernando Diniz muitas alternativas de fazer mudanças qualificadas. Então, eu acho que o que fica ontem é assim, o elenco do Fluminense é curto, tá? A gente está falando aí de título de campeonato brasileiro e tal, o trabalho é muito bom com o elenco que não tem, assim, pelo menos do meio para frente, e isso do meio mais ofensivo, não de volante, mas ali de meia, de atacante, de reserva, de centroavante e tal. Eu acho que o Fluminense ontem acabou ficando encaixotado, não tinha saída de bola. O Matheus Nascimento já estava cansado, não tem a mesma puxada em velocidade que tinha o Luiz Henrique. O Fluminense não tem uma reserva altura para o Cano. Então, assim, eu estou nesse momento, acho que a torcida tem que celebrar muito esse resultado, mas, assim, o trabalho é muito bom porque o elenco do Fluminense, ele não é... Ele é um elenco curto, como a gente costuma dizer, Abel. Para a gente fechar aqui, daqui a pouco teremos a Renata Ruel, vamos falar muito sobre... Eu quero ver. Arbitragem, mais uma vez, com algumas polêmicas. Antes, para completar o Fluminense, em cima do que diz o Fernando Saraiva, o Marrone, por exemplo, não é uma reposição para a saída do Luiz Henrique, que ele comentou? Pode ser. O Alain também. Você falou de um outro. Alain. Ah, o Alain. Que voltou, né? É, o que a gente viu do Marrone até agora foi pouco e ele foi expulso em Volta Redonda, no domingo. Mas o Saraiva lembrou bem porque a gente fala que jogadores são muito importantes para o time. Então, claro que a reposição nem sempre é altura, mas você, às vezes, não ter alguém parecido ou de um nível parecido, isso pode fazer a diferença. Porque não pensando apenas ontem, Abel. Pensando em segundo turno, que o time está brigando por título e pensando também em Copa do Brasil. Tem o jogo da volta e por aí vai. Pode ser reposição de função. De jogador que faça a função, eventualmente, mas não com a mesma qualidade, né? Está longe. Reposição à altura, realmente... Mas se for por aí, eu vou citar quase todos os times, então. É, é o que acontece. Qual que é a reposição do mesmo nível para o Arrascaeta? Não, hoje em dia a gente já fica contente. O Gabigol. A gente já fica contente. Para o Rony. É. A gente já fica contente com a reposição de função. Podemos citar quase todos os times aí. Podemos falar do Internacional, podemos falar do Corinthians. Mas o Saraiva está certo. Em várias posições. O cobertor do Diniz é curto. Eu entendo o afã do nosso fã de esporte aí de ver mais ganso em jogo. Eu também queria. Toda vez que tiro o ganso, eu como espectador falo assim... Fica bicudo, professor. Fica bicudo. Não? Eu fico bicudo. Bom, tirou a qualidade do jogo. Mas são substituições consensuais. Tanto que você não vê o ganso reclamando e o time entende porque está mexendo ou no ganso, ou ontem mexeu em outros jogadores importantes também. É um cobertor curto. Não é fácil ser Fernando Diniz no Fluminense. E eu vou voltar, obviamente, para o Fernando Saraiva porque quando eu... Eu acho que o fã de esporte, ele não estava no ar. Mas a gente viu aqui no nosso telão. Quando eu falei, mas o Marrone não pode ser uma reposição? Ele fez assim, ó. Nem o jogador, nem o cantor. E eu li o pensamento dele. O que esse Abel Neto está falando de bobagem aí? Exatamente. Eu fiquei também... É que na minha visão é uma tentativa do Fluminense de repor a saída do Luiz Henrique. É que dá um choque térmico assim, né, Saraiva, na mesma frase. Marrone, Luiz Henrique dá um choque térmico assim. Eu posso... A gente demora a se acostumar. É, eu posso argumentar até fora do Brasil. Qual que é a reposição à altura do De Bruyne? Aí. Qual que é a reposição à altura do... Se o Benzema não jogar no Real Madrid, qual que é a reposição à altura? Vai lá, Fernando Saraiva. Ah, Abel. Agora você apelou, Abel. Agora você apelou. Assim, realmente é difícil. Realmente é difícil. Não. Eu concordo com você. Mas eu acho que nesse caso a reposição, ela foi muito abaixo, né? O Marrone é um jovem que apareceu bem no Vasco, saiu. Mas ele, nesse início, não está conseguindo jogar. No jogo de ontem ele não conseguiu dar um drible. Ele não conseguiu conduzir a bola cinco metros. Então, assim, vamos ver. Tem que dar sequência para ele. O Alan já é um jogador que ele era, mais um velocista, mas já volta mais velho. Eu concordo que a reposição é muito difícil, não é? Mas o Fluminense tem pelo menos uma vantagem que daqui três, quatro, cinco meses já vem alguém de Xerém lá de novo, mais um garoto. E aí já resolve esse problema, entendeu? Mas eu acho que até por uma questão financeira, as reposições do Fluminense... Não é que elas foram abaixo, Abel, elas foram muito abaixo. Muito abaixo, entendeu? Enquanto a gente viu vários clubes se reforçando, o Corinthians, o Flamengo... Eu não vou comparar a questão financeira. Eu acho que o presidente Fluminense faz um bom trabalho, um trabalho de austeridade financeira. Mas, assim, ontem me chamou a atenção realmente a falta de opção que possa trazer um resultado para o Fluminense. Eu acho que o torcedor ontem comemora, mas fica com aquela pulguinha atrás da orelha, porque, assim, o professor falou, o cobertor é curto. Não, e aí você tem razão, e o meu argumento pode ir por água abaixo, porque todos os exemplos que eu citei, citei Hulk, citei Gabigol, citei um monte de gente, citei Rony, enfim, Benzema, todos esses ainda estão nos clubes. Sim. Eles vão precisar de alguém para substituir quando ele estiver suspenso, machucado. O Luiz Henrique não está mais, ele foi embora. Em relação ao Ganso, sim, o Ganso ainda está lá, tal. Vamos ver o que diz o fã de esportes? De repente está cornetando o Abel Neto também. Não é só o Saraiva que está me cornetando. Hashtag... Olha aí, já começou com o meu nome. Xiii... Abel, que time do Brasileirão é intenso nos dois tempos. Palmeiras, Flamengo, acredito nenhum, em resposta ao mau segundo tempo do Fluminense. Pode ser, Marcelo. O Palmeiras, às vezes, tem jogo que ele é intenso, teve o jogo inteiro, não é? Teve. Depende, mas nem sempre, ele tem razão. O Fluminense também teve. Nem sempre, né? O que a gente tem de ver aí, Abel, porque assim, uma coisa é a gente falar de um ou dois jogos. E aí pode ser recorte do momento, aquela semana. Agora, se isso for uma tendência, aí é mais preocupante, né? Porque a gente viu o Fluminense jogar o que jogou ontem no primeiro tempo e dominar o Fortaleza, se no tempo foi dominado. Agora, tem muitas circunstâncias no jogo também, claro. Botou o sarrafo lá em cima e depois o sarrafo muito lá embaixo, né? O que me chama mais atenção no flu é o meio de campo. Meio leve, toda hora chegar ao ataque. André também é bom. Ah, e eu gostei, Jefferson. Concordo com você. O André é jogador de bola. É jogador de bola. É jogador de bola. Esse é um dos grandes nomes do Brasil. É muito bom. É jogador de bola.